Com o passar dos anos, o cabelo começa a cair com mais facilidade, mas não é apenas a idade que pode provocar a queda dos fios. Outros fatores também podem influenciar isso. A dermatologista Melissa Catabriga fala sobre isso e ainda dá dicas de como deixar os cabelos mais saudáveis. A queda de cabelo é um problema muito comum e muitas dessas pessoas que sofrem com isso acabam procurando um dermatologista para tentar reverter a situação. Por isso hoje a gente vai conversar com a doutora Melissa Catabriga, que é dermatologista e vai falar algumas coisas para a gente. Doutora, tudo bem? Primeiro, quando a gente fala em queda de cabelo, muitas vezes a gente pensa logo em homens, né? Mas é uma coisa que pode acontecer tanto em homens quanto em mulheres? Sim, acontece nos dois gêneros, homem e mulher. Tem diferentes causas, né? Então, por isso que tem que buscar um dermatologista para ver certinho o que é que está causando a queda mesmo. E quais são as causas principais que você pode citar para a gente dessa queda de cabelo? Olha, tem um problema genético, né? Da calvície androgenética. Pode acometer tanto homem quanto mulher também, né? Tem as causas hormonais, tem as causas de carências de vitamina, as causas de estresse também, né? Que podem causar. Então, aí tem que dar uma pesquisada boa aí. E existe diferença na queda de cabelo para a quebra do cabelo? São coisas diferentes? Sim. Então, a quebra do cabelo, né? São processos que traumatizam o cabelo, né? Então, os alisamentos, até o jeito que é feito o pentear do cabelo, então fazem isso de quebrar o cabelo, né? Então, digamos assim, se o cabelo cai da raiz, então a gente tem que pesquisar uma queda, às vezes assim, com problema da pessoa mesmo, né? Não querendo excluir uma queda por causa de química, que às vezes a química também causa essa queda da raiz também, dependendo do tipo de química. Mas tem que procurar causas, essas outras causas que a gente falou, quando cai da raiz. E o que a pessoa pode fazer? Dá para reverter essa queda de cabelo? Existem casos que é possível, casos que não? Sim. Então, tem como reverter, né? Tem os diversos tratamentos. Então, reposição de vitaminas, correção de carências de hormônio, né? Temos os problemas genéticos também, que não tem como acabar 100% com o problema genético, mas tem como contornar. Então, tomando remédios, né? Para controlar o problema genético, passando produtos no cabelo. Hoje em dia, temos também injeções que podem ser aplicadas direto no cabelo. Então, essas injeções é uma novidade também, né? Que tem um resultado muito bom para diversos tipos de carência, né? De queda de cabelo. Tanto genética, quanto carência de vitamina, né? Aí tem os diversos tratamentos aí. E no caso, tem alguma dica do que a pessoa possa fazer para cuidar melhor do cabelo, para evitar essas quedas, no caso de não ser genética, né? Que a gente não tem como controlar. Sim. Então, tem que prestar atenção, principalmente nos produtos que são usados, né? No cabelo. Então, esses alisamentos com formol ou com outros tipos de alisamento também podem, com o tempo, ir fazendo essa quebra ou a queda da raiz do fio. Então, uma das medidas que às vezes todo mundo me pergunta, Ah, quantas vezes eu tenho que lavar o cabelo na semana, né? Então, o cabelo, realmente, assim, ele é feito para ser lavado todos os dias, né? Só que, assim, cabelo de homem é mais fácil de secar, né? Então, lavar todos os dias um cabelo de homem não tem muito problema. Mulher, pela dificuldade de secar e até de arrumar o cabelo, a gente orienta pelo menos umas três vezes por semana, né? Então, e tem que ter a preocupação de dar um tempo para o cabelo secar. Não quer dizer que, ah, porque eu sou homem, aí posso lavar à noite. Não, então, o ideal, homem mesmo, o ideal é que lave o cabelo até no máximo às cinco horas da tarde. Mulher, até no máximo às duas horas da tarde, para dar o tempo do cabelo secar. E também deixar o cabelo mais solto também, para ele secar ao natural, não ficar prendendo, nem, né, repuxando a raiz do cabelo para ele secar mais esticadinho. O ideal é isso.